Começa agora, Prós-Orgânica, a voz da agroecologia. Apresentação, Cabotiá da Silva. Oi gente, eu sou a Cabotiá da Silva, tudo bem? Ando apavorada com o que vem escutando por aí sobre agrotóxicos. Tem gente que diz que não faz mal. Outras pessoas garantem que é veneno e que faz um estrago danado na nossa saúde e na saúde do nosso planeta. Então eu pensei que eu poderia falar sobre isso, tirar minhas dúvidas e chamei meu amigo Marino Elígio Gonçalves. O Marino é professor de Direito da UEM e foi superintendente do IBAMA. Boa tarde, Marino, tudo bom? Tudo bom, Cabotiá? Quanto tempo! E aí, conta pra nós o que você sabe sobre os agrotóxicos? Olha, poderia, esse bate-papo nosso poderia ser bem diferente, né? Poderia ser, vamos discutir as coisas boas que a gente tem, mas infelizmente faz parte da nossa vida. Muito se fala de agrotóxico e defensivo, mas na realidade é veneno e veneno puro. Infelizmente, no nosso país, um país que ele é agrícola, é um produtor, um dos mais importantes do mundo, mas infelizmente usa na sua base de produção muito veneno. Infelizmente. E veneno, você sabe, faz mal e muito mal. Não só pra nós, seres humanos, mas também pro próprio planeta em que a gente vai se perdendo a biodiversidade, ou seja, vai se perdendo toda a vida que se comunica um com a outra e faz o equilíbrio da nossa natureza, onde prover tudo. Prover terra, água, os nossos alimentos, enfim. Infelizmente, o veneno acaba um pouco com isso aí. Aquele agricultor, o grande agricultor, ele planta transgênico, usa veneno a dar com pau, mas na hora que chega no mercado pra comprar a comida, ele vai lá no setor de orgânico. Então tem uma contradição. Por que que eles não comem aquilo que produzem? Então eu acho que isso é bom a população brasileira pensar. E você acha, o que que a gente poderia fazer pra evitar, né, que o planeta ou a nossa saúde sofresse tanto com isso? Cabotiá, eu acho que um ponto fundamental é que a população brasileira tenha bem claro da importância de se ter uma alimentação saudável. E a alimentação saudável nos remete aos tempos dos nossos avós, das nossas mães, em que a gente produzia a nossa comida, a nossa verdura, a nossa carne, enfim, não sei se você lembra disso, lá no fundo do quintal, no nosso sitiozinho, no nosso pedacinho de chão. E lá não se usava veneno. Lá os bichinhos comiam também um pouco do couve, comiam um pouco do alface, mas a gente também tinha a nossa parte. Então eu sempre procuro ver assim, onde tiver lá uma folhinha que ela tem lá um comidinho de um bichinho, eu falei, esse aqui é interessante, porque aqui não tem veneno, porque se tivesse veneno, tinha matado e ela estava bonitona lá. Então eu penso o seguinte, que é o primeiro passo é tomar consciência da importância da gente voltar às nossas origens e começar a comer comida boa, comida sem veneno. Ai, que delícia! Falou em comida boa, é comigo mesmo. Então, Marino, muito obrigada, ajudou bastante, muito obrigada mesmo. Cabotiá, alegria toda minha. Obrigado, tchau, beijo. Tchau. Confira a nossa dica O que o consumidor pode fazer em prol de uma alimentação sustentável? Todo mundo deve se informar sobre a importância da agricultura sustentável, orgânica e seus benefícios para a produção de alimentos. Em primeiro lugar, pensar que ela garante a saúde dos indivíduos. Além disso, também mantém saudável o nosso ambiente. E mais, a gente deve apoiar propostas de produção regionais, especialmente a agricultura familiar e a associada. Dessa forma, damos um passo importante para garantir uma alimentação de qualidade para todos. Por fim, precisamos exigir que os produtores respeitem as leis ambientais e a legislação trabalhista, utilizando métodos de produção menos impactantes ao meio ambiente. Pense nisso e cobre isso! Prosa Orgânica é uma produção do Mestrado Profissional em Agroecologia da Universidade Estadual de Maringá. Prosa Orgânica é uma produção do Mestrado Profissional em Agroecologia da Universidade Estadual de Maringá.